Música Como está? Esse vídeo é um vídeo muito triste. Esse é um vídeo que eu diria que ele é de utilidade pública. Você tem que depois compartilhar com amigos e no mínimo com familiares. É quando acontece de fazer o exame de videocolonoscopia que é o exame padrão ouro, o melhor exame do mundo para detectar e prevenir câncer de intestino e o tumor não é detectado. Só que esse câncer está no paciente e fez o exame e veio como normal. Como pode isso acontecer? Inclusive eu vou contar um caso que foi público no nosso país. Caso muito triste e você vai se surpreender. Continua no vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Sou coloproctologista. Eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero te convidar para você conhecer o nosso canal no Instagram. É dr.fernando. Underline, que é aquele tracinho bem embaixo. Lemos. dr.fernando. Underline. Lemos. Nós trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. São publicações interessantíssimas do meu dia a dia. Casos clínicos, pacientes, cirurgias. Coisas que vão aumentar muito a tua qualidade de informação sobre a saúde para você poder viver mais e melhor. E outra coisa é, se você gosta dos nossos vídeos e não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz em inscrever-se. É totalmente gratuito. E se você quiser clicar no sininho que vai aparecer logo depois que você clicar em inscrever-se, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, vamos lá. Eu estou acabando o non-exame de videocolonoscopia de hoje. Eu já fiz milhares de exames de videocolonoscopia na minha vida. Então, eu tenho uma certa autoridade para falar para você sobre esse exame. E quando eu falo sobre esse assunto, eu digo que é um assunto triste. É um assunto que é decepcionante para um coloproctologista. É um assunto que a maioria dos especialistas não querem nem falar, mas tem que ser falado. Quais situações que o paciente fez o exame de videocolonoscopia, que é o exame de prevenção do câncer de intestino, que é considerado ainda o melhor exame para você fazer, tirar pólipo, evitar um câncer, evitar uma radioterapia, evitar uma quimioterapia, evitar uma colostomia, evitar uma barriga aberta, evitar uma cirurgia por vídeo. Faça a falonoscopia. Quem tem mais de 45 anos tem que fazer. Quem tem alguém na família com câncer de intestino tem que começar aos 40 anos. Ou se tem sintomas em qualquer idade. Vá no seu coloproctologista. O exame é fundamental. Mas eu quero falar sobre essas exceções das regras. Vamos lá. Existem quatro situações principais. Até pode ter outras. Mas quatro situações principais em que se faz o exame de colonoscopia, o médico dá o laudo como normal e, infelizmente, o paciente está com câncer e não foi detectado. Eu vou citar quatro situações. Mas eu quero chamar a atenção para a última. Às vezes eu vou dar apenas uma pinceladinha. Vamos lá. Primeira situação. Má qualidade do preparo intestinal. Pessoal, quem nos segue aqui no nosso canal Planeta Investindo, se você clicar, digitar no YouTube, colonoscopia e, doutor Fernando Lemos, vai ter vários vídeos sobre colonoscopia, sobre o meu preparo, como é que é feito, se tem dor, se não tem dor, como é que resseca esse pólipo. Tudo vai ter esse painel. Aqui eu quero falar sobre o preparo. Todo exame de colonoscopia tem um preparo de dois a três dias antes, porque o intestino está limpo. É um preparo chato, um preparo rigoroso. Claro que com o passar dos tempos, melhorou muito a qualidade dos laxantes. Tem coisas que nós liberamos mais para comer. Mas muitas vezes nós vamos fazer o exame. Hoje, por acaso, não aconteceu. Mas ontem, no nosso exame de videocoloscopia, aconteceu um paciente. E tu fazer o exame, introduzir o aparelho pelo reto, e tu vê que o preparo do intestino do paciente está sujo. Por quê? Ou ele fez mal feito o preparo, que geralmente é isso. Porque tem todo um protocolo que eu digo que é uma receita de bolo. Se você seguir, vai ficar limpo o teu intestino. Mas geralmente os pacientes, alguns deles, não seguem direitinho aquele protocolo ali, e tu vai fazer o exame. Está com o intestino sujo. Tem fezes lá dentro, tem muito líquido, resíduo de fezes. E aí você vai colocar o aparelho, e muitas vezes, essa quantidade de resíduo de fezes, que ficou lá dentro do preparo no feito, pode tapar um câncer plano, um tumor, ou até mesmo um pólipo pré-tumoral, pode ser oculto por causa da má qualidade do preparo. Então o primeiro motivo, que pode ser que esconda um câncer no tumor, é o preparo no feito. Por isso que eu digo para vocês, já que vai fazer o exame de videoconoroscopia, pessoal, por favor, faz o preparo à risca. Em pacientes meus, por exemplo, esse caso de ontem, que eu sou com uma senhora de 56 anos, má qualidade do preparo, faz de novo, não tem nem choro, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, repetir o exame. Por quê? Porque se tem um tumor lá dentro, às vezes os pacientes ficam achados, o doutor vai fazer tudo de novo, sim, tudo de novo. Por quê? Se tiver um câncer lá dentro, você vai ficar triste comigo, né? Então, eu repito, mando fazer de novo o preparo e refazer o exame. Segunda situação que pode acontecer de fazer o exame e não detectar o câncer, é não conseguir chegar toda a extensão do intestino. É muito comum, e eu fico muitas vezes chateado com isso, com alguns serviços. Quando não consegue alcançar até o seco, que é o início do intestino grosso, ou até o hírio terminal, que é uma parte do intestino delgado, você tem que dizer para o paciente. Não é só entregar o exame e depois quando o especialista recebe aparelho introduzido até o colo transverso. O transverso é aqui no meio. Faltou toda uma parte do transverso, o colo ascendente, o seco. E se tem um câncer adiante do que você não conseguiu chegar? Pessoal, eu digo muito para colegas, até quando eu dou aula e palestra para médicos, não é demérito nenhum você dizer que não conseguiu finalizar o exame. Acontece até comigo. Tem pacientes que fizeram muitas cirurgias abdominais, mulheres que fizeram uma abdominoplastia, aderências cirúrgicas, ou mesmo pessoas que têm um intestino muito angulado, muito fixo, às vezes não conseguem passar. Nessas situações, pode você fazer, abrir mão de uma coisa que chama-se colonoscopia virtual. Colonoscopia virtual é um exame que eu peço muito, para os pacientes que não tentam completar o exame. Se você digitar colonoscopia virtual, e doutor Fernando Lemos aqui no YouTube, você vai ver uma aula que eu dou sobre isso, que na verdade é uma tomografia que faz a reconstrução do intestino, através de um software, para poder fazer em pacientes que são muito idosos, que não tem condição de se fazer um preparo, nem anestesia, ou quando nós não conseguimos completar o exame. Você entendeu? Por exemplo, é que nem eu vir até aqui, e o câncer está aqui. Eu não consegui alcançar o tumor mais adiante. Então, essa é uma segunda situação. Terceira situação, que essa é uma falha técnica, profissional. Pode acontecer, pessoal? Pode. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. É algo que cada vez mais que tem experiência, essa situação, que eu vou dizer que é a terceira, ela começa a desaparecer. Mas pode acontecer. De a pessoa fazer o exame, e o tumor está escondido, em alguma angulação do intestino, e o olho do examinador não pegar. Isso aí, infelizmente, pode ocorrer. Espera-se que nunca ocorra, mas eu tenho que abrir o jogo para vocês, que em alguns casos acontecem. Já aconteceu um caso, faz o que, uns dois meses atrás, uma paciente fez uma colonoscopia, seis meses atrás, e fez comigo agora, tinha feito com outro colega, e eu detectei um tumor. Possivelmente esse tumor já estava, não foi detectado. Acontece. Porque não esqueça, endoscopia é um exame reto, a videocolonoscopia é um exame todo angulado, e o intestino é cheio de voltinhas, que nós chamamos de austrações, e às vezes o tumor pode estar escondido, e às vezes durante o exame, se angula tanto, que pode estar escondido lá. Por isso que pacientes que chegam comigo, que estão com muitos sintomas, emagrecimento, diarreia, dor abdominal, alteração do hábito, mesmo que tenha colonoscopia normal, eu, Fernando Lemos, tenho a rotina de dizer, olha, você não me leve a mal, mas eu quero que você repita, o teu exame de videocolonoscopia novamente, comigo, ou em algum serviço, que eu possa indicar. E a quarta situação, que é essa que eu quero chamar, principalmente a atenção, se você não prestou atenção até agora, agora abra os dois olhos, e os dois ouvidos, para prestar atenção. Pessoal, muitos serviços, que fazem colonoscopia, agora tem uma observação, na parte de baixo, do laudo, no meu laudo, eu não coloco essa descrição, por um motivo, está escrito assim, o exame de videocolonoscopia, não presta-se, para fazer a análise, de reto baixo, canal anal, você pode dizer, mas como doutor, não é para examinar todo o intestino? Olha só, vou explicar para você, aqui está o ânus, tem o esfínter anal externo, dentro tem o esfínter anal interno, quando você coloca o aparelho, esse esfínter tem uma pressão, muitas vezes o aparelho, já entra pessoal, um tanto assim, para dentro, e não é muito bem observado, essa partezinha final, do canal anal, e às vezes, do reto bem baixo, por causa do aparelho, que já entra, um pouquinho para dentro, muito bem, como evitar isso? antes de eu dizer isso, eu não vou citar nomes aqui, mesmo sendo público, teve uma, uma famosa apresentadora, do Brasil, que fez duas, videocolonoscopias, num serviço, considerado ótimo, do Brasil, e foi dado, do lado como normal, e essa paciente, continuava com sintomas, até que ela foi consultar, com o coloproctologista, em consultório mesmo, ele fez um exame, de anunoscopia, que é colocar uma camerazinha, na parte final, do canal anal, e do reto inferior, fez um examezinho, de toque detector, que bem na parte baixa, ela estava com câncer, em canal anal, que é, logo acima do ânus, nós chamamos de canal anal, e pegando um pouquinho, do reto inferior, e as duas, colonsoscopias, que ela fez, com dois profissionais distintos, cruzou, e não pegou, essa parte bem baixa, o que que eu sugiro, para não acontecer, esta tragédia, primeiro, ou consulte, num consultório, com um protologista, porque tu vai fazer, um exame de anunoscopia, e de toque, que é um simples exame, que eu levo, 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, para fazer, e lá você detecta, a parte baixa, do canal anal, reto inferior, e faz a colonoscopia, para fazer, a complementação do intestino, ou fazer, a rotina, que eu sempre faço, durante todos, os nossos exames, de vídeo colonoscopia, eu sempre faço, o toque, sempre faço, a anunoscopia, em todos, os meus pacientes, para não acontecer, esse imprevisto, e esse inconveniente, ok? Então, são essas, quatro situações, que pode acontecer, eu diria, essa tragédia, que é uma infelicidade, para qualquer especialista, de a pessoa, está com câncer, um tumor, e fazer o exame, e não ser, detectado. Pessoal, quem gostou do vídeo, eu te peço, para dar um like, é algo, para você, é irrelevante, mas para o canal, é muito importante, dar um like, que isso aqui, faz com que o vídeo, seja, entregue, para mais pessoas, outra coisa, compartilha, com amigos, com familiares, tem pessoas, que fizeram colonoscopias, e estão ainda, com sintomas, infelizmente, será que ela está, com um tumor oculto, que não foi visto, durante o exame, outra coisa, que eu te peço, faça colonoscopia, evite o câncer, empeixar, um tumor, que está crescendo, cada vez mais, em pessoas, mais jovens, tem que fazer o exame, e eu te espero, lá no nosso, Instagram, dr.fernando, underline, lemos, e eu também, me esqueço de dizer, às vezes, os pacientes, ou seguidores, me cobram, nós temos um Telegram, que é gratuito, se você, clicar na descrição, do vídeo, embaixo do título, tem um link, do Telegram, ali, se você quiser entrar, fazer parte também, eu te aguardo lá, abraço a todos, eu te aguardo lá, Obrigado.